Hey! Meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez estou com uma convidada mais do que especial, minha amiga Rose. Você tá aí, Rose? Tô aqui. E aí, demonhada? Beleza. Tô aqui, né, pro Jeff me ensinar a jogar esse joguinho que parece, assim, muito top. E vamos ver o que vai dar, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou péssima em joguinhos, mas a gente tenta, não é mesmo? Que mentira, galera! Essa é a primeira vez da Rose no Venglore. Então eu vou tentar ajudá-la. Tentar, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos brincar aqui no 5 contra 5. Ela já vem do LoL, então pra ela vai ser algo um pouco mais fácil do que pra quem nunca teve contato com esse tipo de jogo. Acredito que ela vai mandar muito bem aqui no Venglore 5 contra 5. Aqui na descrição, no comentário fixado, também tem o link do canal dela. Vai lá, confere, clique em inscrever-se também. Agora, sem muita enrolação, vamos para o jogo. Como você joga de midi, eu acho que depois você vai se dar bem muito com a Celeste. Depois você dá uma olhadinha nela, você vai amar. A Celeste é uma loirinha também linda e é muito forte. É uma maga muito poderosa. Ela é bonitinha que nem eu. Fudeu de vez! A Celeste, ela tem mais atributos. Vocês só querem saber de atributos também, né? Atributos só do personagem. A gente tem que ver lá qual é o dano. Quando eu falo atributos, eu tô falando do dano, do poder de habilidade, de arma, entendeu? O que eu quero é de outras coisas. Não, jamais. Você acha? Já peguei o meu, vou de oso. Você foi muito rápida, mas tem que devagarzinho. Por quê? Às vezes é bom. Porque é bom devagar, às vezes, aproveitar o momento e degustar. Não, velho. O negócio é dado, hein? Não tem chupadinha. Não tem chupadinha? Aff, mas essa mina é ligeira, viu? Vai direto ao ponto assim? Com certeza, pá, né? Chegou o pimba na cachorrinha. Sério, velho? Galera, seguinte, estávamos gravando agora a última partida. Eu tava de oso, mas o gênio aqui esqueceu de dar play na gravação. E a partida tava muito boa, né, Rose? Eu tava fidadasso. Zero barra... É, Rose tava 15 barra zero. Agora que tu vai gravar, eu vou fidar, quer ver? Sabe? Sem dúvida alguma. Vamos lá, você vai matar todo mundo, né, isso? Não. Ou todo mundo vai me matar, né? Não vai nada, vai nada. Tem um capeta do nosso time, rapaz. Tem um reza. Ótimo. Ninguém aguenta, não. Só vamos. Vamos lá, eu vou jogar com o Cru agora. Quero o oso de novo, não. Eu vou com a peitudinha, Leandro. Chegou de bola. Espera aí, estou fazendo as contas erradas ou tem quatro no nosso time? Um, dois, três, quatro. Vai lá, meu Deus, estamos na desvantagem. Teve um cara que não entrou. É o quê? Tá aí, isso é possível. Eu dei um bug, só pode. É o quê? É sério, vamos jogar no quatro contra cinco. Ou se ganhar, aí é... Meu Deus, não. Aí é porque arroz e carregou sem ninguém. Eu ainda lhe ajudava o amiguinho, ó. É eu, vou me ajudar. Por favor. Não, o outro amiguinho não. Ah, é tu mesmo. É eu. É eu. Pronto, correu, deixa quieto. Bora ficar aqui que eu vou te dar esse... Esse blue. Ai, me dá. Que delícia. Olha aí, rapaz. Só um pensamento safado, rapaz. Vou falando aqui da inocência. Agora. Bora, bora. É o treante de cristal. Agora que eu li o nomezinho dele. Isso. É o blue? Seu, pronto. Olha ali. Pensa como é que os caras estavam no nosso mapa, velho. Ih, aí eles já estão pegando ali a minha jungle. Aí é desonra, hein? É, aí agora eles zoaram com a minha cara. A mão. É, aí foi mesmo que eu xingar a mãe. Mesmo cuspir no pé. Ô, Jeff, já ouviu a expressão feio é encoxar a mãe no tanque? Rapaz, graças a Deus eu nunca ouvi. Porque só de ouvir já é traumatizante aí, rapaz. Eu não queria nem ter ouvido. Ai, meu Deus, tem um bicho aqui. Tem um bicho aqui. Tem muita gente aqui. Recua, fica safe aí. Ah, por quê? Vai base, vai base. Nem espera. Mas eu travou. Todo mundo por aí. Tá achando que é arã aqui. Sabe que no LOL tem o arã, né? Sim, aqui tem um modo parecido também. Que é uma linha reta, não é isso? Não pode comprar depois de sair da base, é isso? Isso, é só se morrer. Pronto. Então, aqui tem algo parecido também. Os caras estão tudo indo para o outro lado lá. Eu vou para esse. Pô, mas tem ninguém lá na rota inferior. Aí fica complicado. Mas eu tenho que pegar esses 300 aqui deles. Tirar deles, porque eles estão pegando muito o meu. A rebata chegou lá. Tô tranquilo. Ai, não. A Rona chegou aí, recua. Você pode ficar de olho no minimapa aí para ver quando eles estiverem avançando em você. É, eu estava... Mas a hora que eu não estava mais olhando, daí eles vieram isso. Ih, deu ruim para mim. Fiquei cercado. Caraca. Foi quase uma brunha isso aqui. 4 contra 1. Que é nóis. Foi a brunha do Lula. Vamos lá, vamos lá. Vá lá, meu Deus. Briga de mulher. Ela está ali no mato. Essa vaca. Pega. Pega essa vaca. Não, eu não vou atrás dela. Lembra de colocar a zuarde aí para você no seu presente. Mas eu estou sem. Ela está recarregando. Gastou já e eles destruíram. Viu só, viada. Ela não contava com as minhas tuças. Eu sou rápida, minha filha. Eu tenho que farmar aqui o que está... E ela está ali naquele mato. Só esperando. Vadia. Tem dois jungle no time adversário. Aí eles estão tipo vadindo minha jungle tudo da hora para farmar. Ai, usei poção sem querer. Nice. Eu vi. Botei a câmera em você bem da hora. Era para ter ficado no quê? Ela saiu. Eu não sei nem que essa vaca está, não. Pronto. Vou colocar um scout aqui. Destruir a deles. Vou colocar ela do outro lado. Ih, ela matou o Reza. Mas por que o Reza estava na jungle adversária? Ai, dá muito mole. Ah, que pena que não tem o Eve. Não dá nem para forçar essa torre aí. Meigo, você anda como se você fosse perneta. Recua, recua. É. Perna de pau mesmo. É um pirata. Olha a piratinha, né, gente? Meu Deus. É, é uma skin. Tem um gachinho aqui, ó. Meu Deus, tem muitas pessoas aqui. Tem uma pessoa aqui no mato achando que vai me beitar. É, porque ele não sabe que tem um Ard ali. Isso, Farma. Calma, foi quase. Vamos ver se eles avançam ainda. O capetudo está ali, ó. Eu sei que eu tinha visto um chip. Vai, amigo. Ó, dá para pegar o Flick aqui. Nossa, eles não levam dano. É, levaram dano, mas não foi o suficiente. É, tipo, eles não morrem. Vamos forçar, vamos forçar. Ah, meu Deus. O Reza está morrendo lá. Vou tentar ajudar. Morreu. Não teve nem o que fazer. Não, né, amiga? Aí desonra. Não, vem, vem. Eu? Não, não, não. O Arrona aqui que está fugindo. Estou indo. Estou indo muito louca. Ah, eu devia ter destacado a porra. Eu não estou conseguindo pegá-lo. Boa. Ah, que jeito. Isso eu jogo muito. Deu 400 de ping para mim bem na hora de finalizar. Sacanagem. Você trapaça. O jogo está te favorecendo. Eu não gostei disso, não. Na hora que eu ia finalizar, aí... Não, calma, Jeff. Trava aqui para você. Quem vai matar é a Rose. E aí? O jogo eu gosto de mim. Estou sentindo que nesse jogo você carrega, hein? Já foi o primeiro que eu. Está precisando de ajuda aí? Está de boa. Estou aqui safe embaixo da minha torrezinha. Só está a gatinha assanhada aí marcando você, né? Gatinha assanhada. Você está querendo o quê? Eu acho que eu... Você está querendo o quê, Rose? Sim. A gente compra. Eu acho que eu comprei os item errado. Estou com três, quatro pistolas ali. Eu só cliquei em atualizar. Ih, comprou errado mesmo. Comprou errado mesmo. Como é que eu vendo? Quando você for na loja, seleciona o senhor, né? Eles e vende. Vou ali no riozinho. Dá para ir no riozinho. Não, não. No rio, não. Você vai sofrer um gank agora. Volta para a torre. Você está sozinha por aí. Eu vou ajudar aqui na rota inferior. Opa, não dá não para ajudar. Melhor ficar... Ah, ou dá. Acho que dá. Eu vou lá ajudar. Porque eles estão sofrendo pressão. Enquanto você vai para a base. Ih, é melhor você não ir para a base, não. Segura por enquanto aí. Roto de Deficit, né? É, não vai dar não. Agora não. Nossa. Ah, não. Sério que eu joguei a ult na hora que o cara blocou. Que burro. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Fui muito burro agora, meu Deus. Eu vou aí, galera. Eu faço o meu próprio jogo. Pronto, pronto. Pode deixar. Tá, vendo. Vendo. Eu não sei o que eu faço, cara. Opa, travou. Acho que deu. Pronto, matei, matei, matei. Eu vou chegar aí para te ajudar. Vamos pegar essa gatinha. Vai para cima dela para ver se ela vai comprar briga. Só fica ameaçando para ver se ela compra briga. Uhum. Comprou. Pronto, agora eu vou ajudar o bolo. Tem para deixar aqui o pra mim, né, cuzão? Ah, você não veio. Eu ia deixar. Eu vudei. Mas o problema da sua ult é que se ela estivesse se movimentando, não vai acertar. Bora, bora. Isso. Agora é só focar a torre. Vai cair a deles primeiro. Pronto, vamos ajudar ali. Tem um carinha aqui. Atrás de mim. Muita gente aqui. Corre, 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 corre. Já era. Morreu. Tem que ter recorre um pouquinho mais. Ixi, mais um morreu. Não importa onde eu vou, sempre tem um grupo aqui. Um grupo morrendo, né? Ah, ele usou o bloco bem na hora. Ah, mas agora ficou sem. Vem aqui, cabra. Vai lá, meu Deus do céu, quanta gente. Ui, fui preso. Fui preso. Corre. Corre gritando desesperada, minha filha. Tomou. Tomou. Ó, o reza chegou. O capeta se transformou. Vale lá, meu Deus do céu. Fui pra cima de todo mundo. Vai pegar, hein? Matou um. Agora você não emociona não, mulher. Você tá vendo você emocionada aí indo pra cima. Eu não tava emocionada. Eu tava ali só, talvez pudesse julgar em alguma coisa. Coisa que eu só dava uma patada ali e mandava você pra base. Ah, não, não, não. É que eu sou muito tryhard. Ih, a treta tá rolando. Meu Deus do céu. Meu Deus, que bagunça. Eu tô lasco. Que TF torta. Torta demais. Eu tô... Tava lagadazo pra mim no meio da bagunça. Meu Deus. Ah, não. Tomamos no cu demais. Deu ruim. Agora é com a Rose. Não, morreu também. É ruim, Rose. Não deu pra gente vencer. Ficou muito difícil. Muito, muito difícil. Derrota. Até aqui é derrota. Derrota. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Então é isso, jovens. Vamos ficando por aqui. Acabamos não vencendo, mas o importante sempre é a diversão. Foi um prazer enorme trazer essa incrível jogadora do LoL aqui e apresentá-la ao nosso querido e amado Venglório. O que você achou do jogo, Rose? Achei muito divertido, gente. Eu provavelmente vou ficar viciada nele pelos próximos meses, porque eu sou assim, né? Eu começo a jogar e eu não paro mais. Enfim, foi muito legal. E a gente perdeu, né? O que eu já esperava, né? Eu sou muito pesado. Que nada, que nada. Galera, lembrando que o canal da Rose está aqui na descrição, no cardzinho aqui em cima e no comentário fixado também. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!